Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bora Plantar e hoje a gente vai ensinar como germinar e fazer mudas do eucalipto arco-íris que inclusive a gente já apresentou aqui para vocês no canal mas essa mesma técnica pode ser utilizada para toda e qualquer espécie de eucalipto então bora lá? Olá pessoal, eu sou o Gabriel, especialista em meio ambiente e sustentabilidade coordenador aqui da Plante Pássaros e hoje a gente vai falar sobre como germinar, como fazer mudas de eucalipto não é segredo para ninguém que o eucalipto é uma planta de fácil multiplicação, de fácil germinação ela não é uma semente que precisa de quebra de dormência ou de algum tratamento especial para o plantio porém existem muitas pessoas que têm dificuldade no plantio e na germinação do eucalipto isso se deve principalmente ao tamanho das sementes então para quem nunca viu, para quem não conhece a semente de eucalipto é um pozinho bem fino, é uma micro-semente que a gente fala e o que acontece muitas vezes é que essas sementes, por serem muito pequenas elas facilmente se perdem com a ação do vento ou da chuva então dependendo do modo que você plantar no primeiro vento forte ou numa primeira rega com a mangueira essa semente facilmente sai do recipiente de plantio que você colocou por outro lado, se você enterrar essa semente muito funda conforme se planta um feijão, um milho ou alguma semente maior essa semente também não tem força para empurrar a terra, empurrar o substrato e conseguir germinar então uma dica, a técnica correta, que muitas vezes as pessoas não sabem é justamente acertar nesse ponto de plantio, a profundidade correta de plantio que é o que a gente vai estar mostrando para vocês hoje outra questão muito importante quando a gente fala de plantio dessas sementes que são muito pequenas como os eucaliptos, quaresmeira, figueira, embaúba, framboesa é justamente também o uso do substrato é fundamental que para esse tipo de semente a gente tenha um substrato, eu diria, inerte muitas vezes as pessoas querem economizar querem utilizar uma terra de fundo de quintal uma terra de horta, uma terra do terreno do vizinho e isso não dá certo principalmente se envolver esterco geralmente esse tipo de material ele sempre vai ter sementes de ervas daninhas de ervas espontâneas e quando a gente planta essas sementes muito pequenas nesse tipo de substrato o que acontece é que depois de algum tempo começam a germinar outras plantas e aí fica muito difícil a gente saber o que é mato e o que realmente é aquilo que você plantou então utilizar um substrato de qualidade um substrato inerte é fundamental para que você tenha uma germinação e um resultado bom, tá legal? porém você pode utilizar qualquer substrato desse tipo o pó de casca de pinos, o pó de fibra de coco qualquer material que não seja terra que não seja o material vindo do chão nos viveiros comerciais o que geralmente o pessoal faz é bem simples, basta preencher os tubetinhos com o substrato o substrato, o substrato inerte que a gente falou anteriormente dá ali uma compactada no solo para essa terra não escorrer pelo tubetinho e despeja ali uma pequena quantidade de sementes em cada tubete e o que acaba acontecendo muitas vezes é que em cada tubete vão germinar muitas mudas podem acontecer de cair 30, 50 sementes por tubete e consequentemente também germinar 20, 30, 40 mudas por tubete depois com o passar do tempo escolhe-se a melhor muda e é feito então o processo de repicagem onde a gente corta as mudas menores e deixa apenas uma única muda que é geralmente aquela muda mais vistosa aquela muda maior, aquela muda que cresceu mais rápido esse processo funciona super bem ele é muito utilizado porém uma grande problemática desse método de plantio é justamente o uso das sementes acaba tendo um desperdício muito grande de sementes e aí acaba sendo utilizado 30, 40, 50 sementes para produzir no final apenas uma única muda então outro método que a gente gostaria de mostrar para vocês é o método que a gente chama de recipiente coletivo e a ideia por trás desse método é justamente a gente plantar uma menor quantidade de sementes e de forma mais espalhada tendo uma superfície, uma área maior de plantio então o processo é bem simples a gente pode utilizar uma bandeja de plantio uma bandeja própria para a semeadura se você não tiver esse acesso você pode utilizar também um vasinho ou então uma jardineira qualquer recipiente que ele seja mais largo do que necessariamente fundo em relação ao tubete ou ao saquinho de plantio então a gente preenche essa jardineira ou essa bandeja com o substrato da mesma forma que o tubetinho em seguida a gente vai espalhar as sementes o máximo possível, o mais distante possível que a gente conseguir por cima desse substrato o ideal é a gente fazer uma irrigação com o borrifador justamente para que esse substrato fique úmido ele fique melado e ajude a grudar essas sementes no substrato e depois esse mesmo substrato que a gente utilizou no fundo da bandeja agora a gente vai utilizar ele dentro de uma peneira e a gente vai apenas peneirar uma parte de substrato em cima dessas sementes então fazendo aí uma camada bem fina e bem leve de substrato justamente porque essas sementes elas precisam de luz para germinar, elas não tem muita força aí para empurrar a terra justamente por serem pequenas então substrato bem fino e bem leve, tá legal? bom, após o plantio também é muito bacana para a gente proteger as nossas sementes a gente proteger o nosso recipiente de cultivo contra um vento forte, uma chuva forte é utilizar algum tipo de plástico filme pode ser aquele plástico transparente de cozinha ou então algum saco plástico transparente que você tenha na sua casa justamente para estar fazendo uma espécie de mini estufa e proteger essas sementes principalmente nessa fase inicial de plantio onde elas são bem sensíveis o ideal após o plantio é que a gente faça a irrigação também com o borrifador pelo menos uma a duas vezes por dia o ideal então é que a gente deixe o nosso recipiente de plantio em um local que a gente fala aí a meia sombra que não pegue sol o dia inteiro ou que pegue sol somente pela manhã ou que pegue sol apenas pelo final da tarde e após 15, 20 dias de plantadas já é possível a gente observar as nossas primeiras mudas de eucalipto nascendo inicialmente, como as mudas são muito pequenas elas também não têm aquele formato de folha tradicional do eucalipto elas vão adquirindo isso conforme o tempo quando as plantas atingirem meio centímetro ou um centímetro a gente já pode tirar o plástico filme e fazer o replantio ou transplantio das mudas para o recipiente individual para fazer o transplantio é bem simples não tem muito segredo a gente simplesmente vai utilizar uma colherzinha o menor tamanho que você conseguir e basta você cavar ali ao redor da sua muda e transferir então ela para outro peito ou para o saquinho ou o recipiente individual de sua preferência no tubete ou no saquinho as mudas devem permanecer pelo menos mais 2 ou 3 meses até elas atingirem pelo menos 20, 30 centímetros de altura onde elas já poderão ser plantadas no local definitivo e o grande diferencial desse método plantando na bandeja o recipiente coletivo em relação ao método anterior direto no tubete é que na bandeja como a gente tem uma área de superfície maior fica muito mais fácil da gente fazer o transplante e o replantio das mudas sem danificar o sistema radicular coisa que é mais difícil no tubete com as mudas muito apertadas e muito próximas entre si mesmo para esse processo de plantio na bandeja com a gente plantando com um pouco mais de cuidado deixando as sementes um pouco mais protegidas é normal e é natural que algumas sementes algumas mudas morram durante o processo é algo que faz parte da natureza então para nenhuma semente que a gente for plantar a gente vai ter 100% de germinação assim como a sobrevivência das mudas também nunca vai ser de 100% independente da espécie então se no método anterior com o tubetinho com 300 sementes você conseguiria 5, talvez 10 mudas com o plantio na bandeja você já consegue 50, talvez com um pouco de sorte 100 mudas para 300 sementes lembrando que lá no site da Plante Pássaros plantepássaros.com.br vocês encontram sementes de diversas espécies diferentes de eucalipto inclusive do arco-íris que a gente utilizou aqui nesse vídeo todas a pronta entrega para todo o Brasil beleza? também é muito famoso e muito comum no mercado o que nós chamamos de semente peletizada de eucalipto então ela é uma semente que ela é separada e selecionada por um maquinário que aglutina ela que coloca ela em uma bolinha de material sintético e isso faz com que o processo de plantio seja mais prático justamente porque em cada bolinha você tem apenas uma semente que vai dar origem a uma única muda diferente das sementes tradicionais de eucalipto porém essa semente peletizada ela é utilizada mais nos eucaliptos comerciais utilizados para a produção de madeira e de celulose como grandes ou ouro grandes as outras espécies dificilmente a gente encontra e se você gosta desse tipo de conteúdo se você gosta de aprender a plantar a germinar espécies diferentes tanto exóticas quanto nativas aqui no Brasil não se esqueça de se inscrever aqui no canal toda semana a gente tem vídeo novo de alguma espécie diferente se tiver alguma planta que você gostaria de aprender a germinar a multiplicar deixa aqui embaixo nos comentários o nome dela para a gente estar fazendo um vídeo específico sobre essa espécie tá legal? então eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo se Deus quiser e até o nosso próximo vídeo